Boteco, Boteco da Nova Metrô, Boteco da Nova Metrô, Xande Monteiro ao vivo É mais uma de nossas vidas, vamos que vamos Eu aposto um beijo, que você vai gostar, no gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí, na proteção de tela do seu celular E você usando a letra X no seu colar, eu não tô me achando Só te achei a cara do pra sempre, que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado, que seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Dormir de conchinha depois de uma brincadeira Pra viver que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo, eu vou sem uma casinha Dormir de conchinha depois de uma brincadeira Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo Nova Metrô Eu aposto um beijo, que você vai gostar, no gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí, na proteção de tela do seu celular E você usando a letra X no seu colar, eu não tô me achando Só te achei a cara do pra sempre, que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado, que seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Dormir de conchinha depois de uma brincadeira Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo Olha o pagode Coisa linda É o boteco da Nova Metrô, a Xande Monteiro ao vivo É o Paguadinho no azeite Vamos sim, vamos! Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa ruim Cê não me cobra, eu te cobro E a gente fica assim Não quero você pra mim Só quero você aqui Não rola ciúme, ninguém se assume Só bota vontade e sai de fim A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, é só o do time Come quieto Vou te confessar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração, só pra você o espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira essa vontade de pegar outra lá fora Só lembrando, o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira essa vontade de pegar outra lá fora Só lembrando, o nosso lance é livre A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, é só o do time Come quieto Vou te confessar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração, só pra você o espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira essa vontade de pegar outra lá fora Só lembrando, o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira essa vontade de pegar outra lá fora Só lembrando, o nosso lance é livre Deixa tudo como tá Eu não poderia ser feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe, esse fim de tarde Toda essa vontade de ir em você e em mim Esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixa à vontade, na prioridade Toma conta e invade, deixa tudo bem Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Não, nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver Chegar, querer ficar, sei lá Se poder estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Deixa tudo como tá E esse sorrisinho na sua cara eu sei O que mais eu sou do que encontrar alguém Que te deixa à vontade, na prioridade Toma conta e invade, deixa tudo bem Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Não, nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver Chegar, querer ficar, sei lá Se poder estar em outro lugar Eu também Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Deixa tudo como tá Deixa tudo como tá